A primeira manifestação do gigante, aquele que acordou lá em 2014 e nunca mais acordou, ele tá em commerce, se eu não me engano, né? Pelo menos foi a última notícia que eu tive dele. Flopô, deu errado, não foi praticamente ninguém. Era aquela manifestação em prol Lava Jato, sabe? Pela Lava Jato, que na verdade, na verdade, pedia o fim do STF. Um cidadão de bem que veste a canarinho, verde e amarelo com o logo da CBF ali e tudo mais, que lutava pela democracia, que era contra a venezuelização do Brasil, foi pra rua, pediu o fim do STF. Uma contradição, assim, sem fim. Mas por um lado, a gente tem que notar uma coisa. Esse movimento que o MBL tentou fazer já deu errado, porque a manifestação mesmo que você tem que cuidar é do dia 22 de março. Eu vou te explicar. Vem comigo. Mas antes de começar esse vídeo, eu não posso esquecer de pedir pra você baixar a tela rapidinho, clicar no botão do gostei, se inscrever e ativar o sininho pra você receber a notificação de todos os vídeos que eu for mandar, inclusive desse estilo aqui, que é um dos mais importantes desse mês, por exemplo. Compartilha esse vídeo, porque as pessoas precisam saber o que vai acontecer dia 22, por que eu esperei tanto pra falar da reforma da Previdência, por que nós temos que ir pra rua dia 22, ainda mais agora, que essa manifestação do dia 17 não deu muito certo. Você vai ajudar na divulgação desse vídeo jogando na tua rede social, no teu WhatsApp, pras pessoas que você ou gosta, ou no grupo da família, enfim, no Twitter e comentando aqui também, dando like e comentando, você também ajuda a divulgar, tá bom? Muito obrigado se você fez isso, se você vai fazer, se você vem fazendo, vamos pro assunto. Esse movimento do MBL, que é em defesa da Lava Jato, que na verdade tá pedindo o fim do STF, deu muito errado. Você vai encontrar diversos vídeos aí pela internet, das pessoas justificando por que que deu errado essa movimentação. As pessoas foram convocadas pra ir pra rua, só que ninguém foi pra rua. Por quê? Alguns disseram, não, é a chuva, era muita chuva aqui na cidade, só que teve outros lugares que não choveu, e essa não foi a mesma desculpa. Dá uma olhada. Assim, para os parâmetros de Brasília, numa divulgação no meio de semana, eu diria que foi bem bacana. Deu umas 500 pessoas ou mais, que assim, pros padrões de Brasília é massa, porque aqui é só servidor público, pessoas pouco engajadas, etc. Todo mundo tem medo de perder o seu cargo público. ...aquí juntos, desde 2014, eu sempre pergunto, hoje é um ato pequeno, nunca não foi pra ser um ato gigante. Tem 10 pessoas. Tem 10 pessoas. ... ... ... Ó, vamos lembrar aqui ó, o grande problema da decisão do FG São 3, é muito importante O que está acontecendo O general é que você pode ter processos já julgados anulados Então você pode sim ter Eduardo Gunha ter o ensinado do Lula da Silva na rua novamente. É isso que nós queremos. Essa é a sua primeira consequência. A segunda consequência... Acontece que o seguinte, a gente fica com várias questões do porquê que isso deu errado, né? Por que que essa manifestação não atraiu tantas pessoas pra rua? Eu tenho várias perguntas aqui que poderiam servir como resposta. Porque eu não sei de verdade, eu até joguei lá no Twitter, alguém teria uma teoria do porquê que deu tão errado isso? Será que é porque agora é o Jair Bolsonaro na presidência, não é mais o PT? E que na verdade o problema daquelas pessoas que estavam indo pra rua era um partido e não a corrupção? Era um partido e não o sistema político? Nós conseguimos organizar as maiores manifestações do Brasil. Conseguimos tirar o presidente Dilma Rousseff e também organizar o cenário para que Jair Messias Bolsonaro fosse eleito. A questão do STF querer enterrar a Operação Lava Jato está nítido e claro que eles estão totalmente aparelhados juntamente com o sistema de corrupção que foi organizado durante toda a mazela do PT. O nosso presidente eleito, o presidente do país que foi trabalhado por nós, eleito por nós, Jair Messias Bolsonaro, poderá indicar mais quatro ministros pra essa corte. Porque alguns, por exemplo, como o Sérgio Moro, já disse que o papel dele na Lava Jato já foi prestado, que ele tinha que fazer, ele já fez. É só você somar um mais um. O que o Sérgio Moro fez durante a Lava Jato? E por que ele está dizendo que já foi feito? Que o trabalho dele na Lava Jato já foi encerrado? Quer dizer que ele só tinha um propósito na Lava Jato e que agora acabou isso e ele não precisa mais estar lá? Aí também vai uma questão como, por exemplo, será que as pessoas não foram pra rua, não foram pra essa manifestação porque elas entendem que o papel da Lava Jato já foi prestado? Que o que ela tinha que fazer, ela já fez? Quem ela tinha que prender, ela já não prendeu? Você não sabe, a quantidade de pessoas que foi movimentada pra rua revela que as pessoas não estão tão interessadas assim em preservar a Lava Jato. Elas já não estão tão interessadas em corrupção. Ou pode ser que as pessoas só não estão afim de pegar e dissolver o STF como esse movimento nada democrático está pedindo. Lembrando sempre, MBL que fez esse movimento, tá? Isso também vai servir pra gente entender como que está a atual situação do país. Quantas pessoas estão dispostas a se movimentar a favor do presidente mesmo com dois meses e todos esses escândalos, tudo isso que aconteceu com Queiroz, certo envolvimento, uma proximidade com milícias depois de ter uma casa no mesmo condomínio que um cara que é suspeito de assassinar a Marielle e aí você tem aquele monte de declaração defendendo milícias e dizendo que na região onde a milícia é paga tem segurança. Um monte de homenagem inclusive dos filhos dele pra milicianos, enfim. Legal pra gente ter uma noção mais ou menos de como as pessoas estão dispostas a se movimentar a favor do governo. E a gente vai conseguir fazer uma comparação também agora, dia 22, quando vai ter os protestos contra a reforma da Previdência. Essa reforma da Previdência que inclusive faz com que algumas pessoas, certa categoria, vá se aposentar com 74 anos de idade. Eu vou ler pra você aqui que categoria que se aposentaria com 74 anos, desculpa, não 76, 74, tá? Trabalhadores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes nocivos químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde. Caso dos mineiros subterrâneos, por exemplo, eles teriam que, na regra antiga, eles teriam que ter 66 pontos e 15 anos de efetiva exposição. Com essa reforma aqui, eles teriam que ter um total de 89 pontos, ou seja, 89 menos 15, 74. Eles teriam que trabalhar até 74 anos pra poder se aposentar. E esse se aposentar com 74 anos não é 100% do salário não, tá? Até 74 anos ele iria receber 70%, só 70% do salário dele. Essa categoria de trabalhador não aguenta trabalhar muito tempo, faz muito mal a saúde deles. É você dizer assim, gente, vocês não vão aposentar. Eu vou falar um pouco mais sobre a reforma da Previdência ainda aqui no canal, vai ser ao longo dessa semana, porque é importante a gente ter o timing certo pra movimentar as pessoas pra que elas saiam de casa. Eu vejo muita gente falando Ah, vocês só ficam fazendo vídeo, vocês não têm nenhuma ação física mesmo de pegar e ir pra rua fazer barulho. Vai ser dia 22, tá? Se você é contra a reforma da Previdência, se você é contra um trabalhador desse trabalhar até os 74 anos, dia 22. Sexta-feira aqui, pelo que eu tô vendo, vai ter uma manifestação. Eu vou informar pra você direitinho todas as cidades que eu tiver informação, então me segue nas redes sociais, ativa o sininho aqui também, eu vou publicar na aba da comunidade, eu vou fazer um vídeo avisando, eu vou colocar nas minhas redes sociais, tanto no Twitter quanto no Instagram, mas foca no meu Instagram, que é onde Instagram não, porque as pessoas não gostam que eu fale Instagram, é Instagram. Então me segue lá no Instagram pra que eu vá postando pra vocês, vou colocar nos stories, se for preciso eu faço um post lá pra todo mundo ver o que tá acontecendo, pra que você possa se movimentar, vou tentar buscar o máximo de informação de todas as cidades do Brasil, e vou jogar pra você, pra que você possa ir até esse local. Esse vai ser o momento que a gente vai testar a nossa força, não só aqui na internet, mas a força da oposição em geral, da oposição do governo Bolsonaro. Então é importante que você esteja engajado, se você não puder ir pra rua, se você não quiser, também não tem problema, tá? Cada um é livre pra fazer o que quiser, você faz o que você quiser. É sempre bom lembrar isso. Você faz o que você quiser da sua vida, se você não puder, se você não tiver afim, tá tudo bem. Mas se você quiser ajudar de alguma maneira, é aquilo que eu falei, ajuda divulgando as coisas que a gente tá falando, ajuda divulgando data, cidade, joga nas redes sociais, uma cidade próxima que vai ter essa movimentação dia 22. A comparação desses dois movimentos vai ser feita inevitavelmente. Por mais que não tenha nada a ver uma coisa com a outra, por mais que o movimento contra a reforma da Previdência possa acabar atraindo pessoas que nem são de oposição ao governo necessariamente, são pessoas que podem ter votado no Bolsonaro e não concordam com a reforma da Previdência. A comparação vai ser feita. Vai ser uma amostra pro governo de que ele não pode fazer o que ele quiser, ele não vai sair simplesmente mandando e desmandando, tirando de um, botando pra outro, ou declarando, por exemplo, como o Bolsonaro disse, que ele ainda não viu a parte da reforma da Previdência pros militares. Isso aí ele não viu ainda. Inclusive, vou dar um spoiler pra vocês, é o que menos vai sofrer nessa reforma. O que menos vai sofrer vai ser o militar. A gente tem que aproveitar esse momento. Se o MBL reuniu meia dúzia de gato pingado, a gente tem que reunir muita, muita gente. Então, ajuda a gente divulgando que dia 22 é pra todo mundo ir pra rua contra essa reforma da Previdência. Vou deixar outros dois vídeos aqui pra você, caso você tenha interesse nesse meu conteúdo aqui, você se inscreve no canal. Primeiro comentário fixado aqui, eu vou deixar o link pras minhas redes sociais, pra você ir lá e me seguir, ficar acompanhando tudo que eu vou jogar lá. E tem o link do Apoia-se, caso você queira apoiar o canal, tá bom? Até o próximo vídeo. Obrigado pela tua presença. Acho que é só, né? Só. Tchau. Tchau. Tchau.